Eeeeeeeeeee! Eu sou o senhor! Não vai, vai! Vai, vai! Esse tá onde? Vai, vai! Vai, vai! Vamos, vamos! Vai lá o primeiro, o primeiro, vai lá então! Primeira dupla! Para aí André! Tem que apertar no botão pra você responder primeiro! Quem pegar primeiro, não é foda, viu? Na primeira dupla! Pode passar também, né? Não, não, não! É canso! Não, não, não! Não pode passar! Não! E os dois não sabem? Os dois não sabem? Os dois não sabem? Os dois levam, não é gente? Aí muda pro próximo, tá? Manda na pergunta! Outra pergunta? Não, eu não sei o que são perguntas! Os dois levam! Vamos lá! Qual pai passou a gestação sem dar um filho? Primeiro! Jacó! Segundo! Salomão! Terceiro! Zacarias! Valeu! De novo! Vai, valeu! De novo! De novo! Pega! Que pai passou a gestação sem dar um filho? Tem que pegar a mão! 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 Tem que pegar e falar! Tem que pegar! Tem que falar! Jacó! Salomão! Zacarias! O pai passou a gestação sem falar nada! O primeiro! O primeiro! O primeiro! O primeiro! O primeiro! O primeiro! Vem, Lu. Quem vai marcar o placar aí? Vai lá, fala aí, gente. Vai lá. Vai lá, fala aí, gente. O Zé vem aqui, né? Quem tem que marcar? Alguém tem que marcar. Tem que marcar. Alguém tem que marcar. Vai, vem a marca. Vai lá, vem a marca aí. Vai lá, vem a marca aí. O Zé. Vai, não fica aqui. Faz isso, troca aí. Faz aquela... Faz aquela lá também. Tá bom, vou fazer uma facinha. Ó. Quem saiu de dentro da baleia? É Jonas. O Zé. O Zé. O Zé. Vem. Oi! Quem tremou tanto Que fez o ouvinte cair da janela De tanto sono Número 1 Agora responde Não pode nem cidadinho Pedro Vai marcando aí Quem teve a sogra Curada por Jesus Letra A João Letra B Pedro Letra C Paulo Pedro Dois na dois Vai marcando aí Vai marcando aí Vai marcando aí Vai marcando aí O que não é planta O que não é planta Mas é a raiz Dois na mãos É o dinheiro Quem foi colocado no cestinha mas não era nem pão nem peixe Pois é Moisés Cantei Você vai ter que ver tanto ou faço? Vocês vão empatando e escondem, viu? Estou contando. Aqui, a mão aqui. Mão da orelha. Presta atenção para não errar. Sou um, sou três. Através das minhas mãos tudo se fez. Sou um, sou três. Através das minhas mãos tudo se fez. Jesus. Deus. Ai, meu Deus. Só tem, só tem, mano. Deus. Só tem, só uma criança. Só um, só ele acertou. Não me foto, é Deus que criou o mundo. Jesus vai depois. Eu não sabia, mas achei que era um, achei que referia um só. Não tem jeito não, depois. Oh, meu Deus. Mais um. Mais um. Fique esperto. Tomou com uma taxa. Tomou com uma taxa. Presta atenção para não errar. mais um. Mais um. Vai ficar mais pulo. Você tem que saber, você pega das comas pulo. Vou ter que tomar uma faca mais fácil. Não. Ah, esse é bom. Corta a dor. Tenta lá no começo. Lá. A filha que não... Ela não está com o dinheiro. Ela que pegou. Não, mas... O que é desse grupo? A mulher que olhou para trás e virou um estalto de caralho. Estalto? É. Estalto de caralho. Estalto de caralho. Não, pergou? Não, não foi. Só para... Você não pode ser... Ela pegou. Ela que veio virou estalto. Chico, né? Ela não tem. Ela que olhou para trás. É. Estalto de caralho. Vai, ela está com o dinheiro. Era uma mulher que olhou para trás e virou um estalto de caralho. Quatro, três, dois, um... Tem uma retaça para ela. Para ela não responde. É, ela tem a chance de revidar. Será? Não, ela tem que devagar. Ela tem que dar sorte. Porque não sabe responder. Ele pegou e não soube responder. Aí ela dá sorte. Não. Aí ela dá sorte. Não foi dessa, amigo. Não bate foto. É, ela tem que falar. Quanto a quarta. Quanto a quarta? Quanto a quarta. Quanto a quarta não que milho? Quem é essa? Não, não, não. É a mulher de louco. É a mulher de louco. Não, não. Vamos mais um. Mão na orelha Mão na orelha Presta atenção Para não errar Quando eu era menino Falava com o menino E pensava com o menino Quando eu me tornei homem O que deixei para trás? Isso é comum Oh meu Deus Calma 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 Quando eu era menino Falava com o menino E pensava com o menino Quando eu me tornei homem O que eu deixei para trás? Ai senhor Se não acertaram Estava dando para lá Quando eu era menino Falava com o menino Fazia com o menino Quando eu me tornei homem O que deixei para trás? 5 4 3 2 1 Vai estar me encontrando Quase As coisas de menino Erroador Eu não peguei não Você não pegou aquela hora não Ela não pegou Eu ia pegar 5 5 5 a 4 10 6 a 4 Vai dar 5 a 4 5 a 4 6 a 4 5 a 4 6 a 4 8 Eu peguei primeiro Eu peguei primeiro Mas eu não respondeu Mas ela pegou primeiro Eu peguei primeiro Eu peguei primeiro Eu falei Eu peguei Eu amou Você vai ver o que eu falei Vai marcando os pontos aí Essa aqui é facinha Fui puxado pelo calcanhar Mas nasci primeiro Fui puxado pelo calcanhar Mas nasci primeiro Eles eram gêmeos Fui puxado pelo calcanhar Mas nasci primeiro 5, 4, 3, 2, 1 Exaú gente, toca nas duas Fala O que é a resposta? O que é a resposta? Exaú Irmã que já foi Então esse daí não foi pouco Não Mas o Esse aqui é moleza Esse aqui Eu vou até não responder Qual é a expressão matemática do perdão? A expressão matemática do perdão Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Jesus, vou não perdoar quantas vezes? Vai Eu tô vivo Vai gente, levanta Doze vezes Aí Ele não vai saber Ele não vai saber Eu sabia Eu sabia Eu não sofreu Eu não sofreu Eu não sofreu não Eu sabia Eu sabia Eu não sofreu não Eu sofreu nessa passagem Não valeu não Isso aqui também é sério Não, eu não sabia dessa passagem Você falou 70 vezes Soltou o tempo Não, isso aqui também é sério Soprou não Soprou não Soprou não Olha lá Não, não sofreu não Sola Errou, né? Errou, errou Deu jeito não, André Vamos mais uma Presta atenção para eu errar Mão da orelha São incontestáveis como as estrelas Numerosos como os grãos de areia Quem é? Incontestáveis como as estrelas E numerosos como os grãos de areia Ai, gente Larigênesis Incontestáveis como as estrelas Numerosos como os grãos de areia Larigênesis Uma promessa Uma promessa Larigênesis Eu sei Eu sei Mas eu não sei se está certa A resposta que eu sei Mas eu sei quem é Mas eu não sei quem é Se dá a resposta errada Uma promessa Cinco Quatro Quês Dois Um Fota Fota, amigês Abraão Geraldo é cedência de Abraão Abraão Só que eu ia falar Geraldo é cedência de Abraão Aí Mais um Tem que ser cedido Paca Meu Deus Uma passinha aqui Noé construiu a arca Mas de quem era o projeto De Jesus De Jesus Resta De Deus É a mesma coisa Tota 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 Era todo peludo, mas não era bicho. Vai marcando os pontos. Amarelo está ganhando. Não, esse aqui também é fácil. Ai, eu não vou levantar. Quem foi levantado e puxado pelo cabelo? Você não falou isso não. Ei, ela já respondeu. Você não falou isso primeiro. Seca a sete, hein? Seca a sete, hein? Seca a sete, hein? Seca a sete. Ah, não, Elias vai translaçar. Tem nove, vai ficar seu cabelo. Mais um. Esse é fácil. Quem é conhecido como profeta careca? Letra A, Paulo. Letra B, Eliseu. Letra C, Elias. Você sabe, Carol? Eliseu. Sério? Eliseu era careca. Que bigota, velho. Mais uma. Quem era tão alto que tinha uma cama de quatro metros de comprimento? O que é? Eu ia dar uma opção. Fica esperando. Fala. 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 Israel e Ismael. Letra B. Letra B. Esau e Jacó. Letra C, Tiago e João. Já. Eu sei. Fala. 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 Os irmãos que brigou até na barriga da mãe. Israel, Ismael, Esau, Jacó, Tiago ou João? Fala. 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 Letra A. Israel e Ismael. Aí é esse. Letra B. Esau e Jacó. Letra C. Tiago e João. É esse mesmo? Fala. 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 Tranquilo. No. Fala. Fala. Não. Fala. Falta. A Ismael e Jacó. Esau e Jacó. Mais uma passinha. Agora. Não falta de trabalho, não. É isso. Eu entrei. É. Ó. Nós dois devem ter tomado a tarpada. Olha. Quem carregou a arca da aliança? Letra A, João. Letra B, Davi. Responde muito, Davi. E agora? Foi a primeira. Foi a menininha. Olha a menininha. Ela não ia saber. Fala, faz o seguinte. Conte os dois. Pronto. Conte um para o outro. Quem fingiu de maluco para salvar a própria vida? Letra A, Davi. Letra B, Acabe. Letra C, Nabucodonosor. Fingiu de doido. Na guerra, fingiu de doido. Quando o povo perseguiu ele para matar, ele fingiu de doido. Davi. Foi quem? Foi Davi? Foi Davi. Céssio. Ótimo, eu estou acertando o olho aqui. Essa aqui é moleza. Essa aqui. Vai nem vou dar uma pessoa de comer. Isso é muito difícil para mim. Não, não. Isso aqui é fácil. Jesus esfregou saliva com terra. Nos olhos de quem? Letra A. Nos olhos de um fariseu. Letra B. Um cego de nascença. Letra C. Nos olhos de uma samaritana. Pelo amor de um cego de nascença. Cego. Cego. Está acabando. Mas todos os pontos aí. Lutou com Deus. Segurou o anjo, foi abençoado, mas saiu mancando. Isso aqui não tem opção não, viu? Lutou com Deus. Segurou o anjo, foi abençoado, mas saiu mancando. Tem um hino, tem um hino. Já com... É só vocês lembrarem. É só vocês lembrarem. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Já com o segundo. Não, mas... Isso, mais um. Oi, irmão, André. Nossa, essa aqui caiu no grupo. Quem acompanhou o grupo vai responder essa aqui. Era homem, mas não nasceu de mulher nenhuma. Oi, irmão. Era homem, mas não nasceu de mulher nenhuma. Não, não. Pensa, Sarah. Pensa, irmão, André. Era homem, mas não nasceu de mulher nenhuma. Você para com isso, Gabriel. Gente! Eu sabia essa. De novo, de novo. Era homem, mas não nasceu de mulher nenhuma. Gente! Ô, meu Deus! Você é burro? Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Está gravando? Era homem, mas não nasceu de mulher nenhuma. Não, não nasceu de mulher nenhuma. Não, não responda. Ela tinha sido burro aqui, não. Não, não responde, não. Cinco! Quatro! Você perdeu uma tampinha? Três! Dois! Era homem, mas não nasceu de mulher nenhuma. Era homem? Era homem. Ele era um homem, mas não nasceu do ventre de mulher nenhuma. Ele era um homem, mas não nasceu do ventre. Ele foi formado! Adão! Não tem ninguém limpo, né? É homem. Onze a dez. Onze a dez. Mais um. Está quase acabando. É do tamanho de um grão de mostarda, mas pode mover montanhas. Era pesado, era emprestado. Afundou e depois flutuou. Pum! Deixa eu ver se ele não caiu nessa parte. Fala aí, fala aí. Era pesado, mas era emprestado. Afundou e depois flutuou. O que é, Silvia? Ah, não faz uma vez. Estou seguindo a outra. Será que eu estou sentando? Não sei não. Sabe não? Eu sei errado. Bata aí, Raí. Ó, tá levando. Se bater vai ter que negociar. Um, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Torna nos dois. É o que? O machado. Eu tirei aquele martelo de tol. O machado que foi jogado. É o machado. Que raiva é essa? Amor de irmãos, né, galera? Ai, Deus. O moço está... Pessoal de escuridão, pelo amor de Deus. Falta cinco perguntas só, viu? Oi, cadê o... Cadê o... Cadê o... Deixa eu ir no lugar de... Não, não. Não, não. Vamos voltar aqui, cara. E o Molo está tomando banheiro. Não, não. Está tomando dois, Lu? Oi, Molo, é sua vez. Vamos embora. Deixa eu ir, moço. Então, troca. É, troca aí. Vivi muito, vivi bem. Meu nome é? Não tem opção, não? Não. Mas aqui, não. Vivi muito, vivi bem. Meu nome é? Está na Bíblia. Aham. Está escrito de jeito lá na Bíblia. Tem uma rica. Viveu muito, está na Bíblia. É o povo que viveu mais. Viveu bem. Viveu bem. Muitos, e muitos, e muitos, e muitos anos. Juveira, meu irmão. Não tem opção. O que vem ali? É, eu não tenho desistido. Não vai dar no nome. Vivi muito, vivi bem. Meu nome é? Será que está rimando, gente? Eu falei. Oh, meu Deus. Vai, Silvia. Tem que acertar. Eu fiz uma rima. Cinco, quatro, três, dois, um. Nas duas. Tá, é Abraão, não era? Errou. Mas eu não peguei quando já tinha acabado de ver. Matusalém. Olha aí. E bom, gente. Ó, vivi muito, vivi bem. Meu nome é Matusalém. A gente tem que vermelha, hein? Falta só quatro perguntas. Eu tenho idóia, Catrícia. Essa é mamão com açúcar. Essa aqui até a Melina responde. Uma ovelha se perdeu. Quantas ficam no monte? Epa. Você tem nada. Certo? Ela não pode fugir. É só lembrar. Mais um. Essa também. Ah, essa tem que acertar, Galá. Tá assim. Falta só três, viu? É que ela chegou todos. Você tá limpida ainda? Não ligou nada. Ô, senhora. Mão da orelha. Essa é fácil. Essa é rapidinho, ó. Eram dois, com certo corpo lá, hein? Eram dois, mas agora são um socário. Eram dois, mas eram um socário, né? Eram dois, mas eram um socário. Ah, acabou a soca. Aí nós estamos aproveitando. Estamos reaproveitando aí. Falta só duas perguntas. Tá de conta aí? Tá de conta. Não é engenheira, mas edifica a sua casa. Ah, gente. Jesus. A mulher sabe edifica a sua casa. Nossa. Essa aqui, se você saber... Essa é a última, hein? A última. Por fora é branquinho. Mas por dentro é podre. Por fora é branquinho, mas por dentro é podre. Se não dá... Não. Ah, não acredito. Um. Dois. Está até morrendo por... Segunda! Por fora é branquinho, mas por dentro é podre. Se não é? Não. Sepulcro, caiado. É, bota mesmo. Acabou. Quem ganhou? Uh! Boa, gente! A equipe azul ganhou!